estamos terminando de passar massa corrida acrílica não é interna não gente é acrílica massa corrida em aí está em poucos minutos está realizada a parede toda como vocês podem ver lá a máquina é uma parada em mais deu ainda pra finalizar nosso trabalho aí mostrando a hoje é 13 13 de outubro 2016 2016 é o lucas terminou seu trabalho e aqui com esse intervalo eu também terminou prontinho já fechou deixamos aí esperamos secar para poder depois tirar as réguas agora vai fazer o outro rapidinho já está realizando com isso a gente estamos aqui passando massa crêlica com o roto certo já era vai fazer do outro lado já olha como vocês podem ver meia lata de aqui para né que já não vai dar mais para avançar com esse lado aqui para aí vocês podem ver que foi meia lata fizemos essa parede de ponta a ponta bem bem revestida na verdade né também revestida mesmo então vai para uma segunda de mão agora vai para uma vamos fazer a a lixa passar em algum lugarzinho e da segunda de mão que está bem caprichada mesmo ela cobriu bem né tá bom aí lucas aí vai segunda de mão já isso tá bom aí eu passo o rodo aí já vai passar ali também vamos lá vamos passar o rodo com uma mão só para tomar mais proximidade aqui olha lá uma mão só vamos ver se eu consigo olha lá não vai dar certo porque o rodo é muito extenso e vou pôr a câmera aqui deixa ver uma coisa puxar um zoom aqui que é melhor